Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa pela redução do ICMS por parte dos governadores. Desde sexta-feira, chefes de pelo menos 14 estados e do Distrito Federal cortaram valores. A alteração segue determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. De acordo com a Corte, as alíquotas do ICMS cobradas sobre os combustíveis devem ser uniformes em todo o país. Em 23 de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional que limitou o ICMS sobre produtos essenciais, entre os quais os combustíveis. Mourão ainda afirmou que é necessário aguardar os resultados da inflação porque, com a redução do imposto, também é esperada uma redução nos valores de produtos e serviços. Em nova frente, o governo tem patrocinado a proposta de emenda à Constituição dos Auxílios, que estipula um pacote de mais de R$ 41 bilhões para reduzir o impacto dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. A PEC foi aprovada no Senado na quinta-feira passada e segue para a análise da Câmara dos Deputados. Na prática, a proposta turbina programas sociais já existentes, além de criar outros benefícios. Apesar de entender que a medida servirá como um cheque em branco para o governo federal driblar a legislação eleitoral em benefício próprio, a oposição votou favoravelmente ao texto. A PEC também propõe aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, além de zerar a fila de beneficiários que ainda aguardam a inclusão no programa social. Também estão previstos a ampliação do Vale Gás para o equivalente ao preço de um botijão por bimestre e a criação de um voucher mensal de R$ 1.000 para caminhoneiros abastecerem com diesel. A União também se propõe a ressarcir estados que aderirem à gratuidade para idosos nas passagens de transporte público. De última hora, foi incluída a criação de um auxílio a ser pago para motoristas de táxi devidamente cadastrados, que deverá custar aos cofres R$ 2 bilhões.